Olá pessoal, muita saúde física e mental para vocês. Agora são 15 horas e 18 minutos da tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de 2022. Vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, das minhas atividades diárias. Hoje pela manhã já realizei alguns atendimentos, depois almocei e agora vim aqui na academia do prédio mesmo aqui, fazer um pouco de atividade física. Entretanto, depois disso, eu ainda vou para o jiu-jitsu. Vou sair daqui, vou tomar banho, vou atender ainda alguns pacientes e depois vou para o jiu-jitsu. Então, vou mostrar para vocês aí um pouco do meu dia a dia para os mais de mil, ou melhor, 1 milhão e 700 mil seguidores que nós temos aqui no TikTok, tá? Na verdade, o final do nosso dia, né? Pessoal, como eu falei, estou aqui na academia do prédio mesmo e olha só que vista bonita aqui da academia. Essa ilha aqui, inclusive, ali do outro lado, se chama Ilha do Amor. Lindo, né? Deixa eu treinar então, pessoal, até daqui a pouco. Terminei meu treino agora, pessoal. Vou tomar um banho para atender, se não me engano, dois pacientes que faltam ainda atender para terminar o dia. E depois de eu tomar banho, eu vou me alimentar também, depois do treino, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, terminei de tomar meu banho, já me vesti, estou devidamente trajado, como disse a expressão. Pronto para atender a Jéssica, que é uma paciente querida. Lá do Maranhão, inclusive, um abraço, um beijo para os meus pacientes do Maranhão. Daqui a pouco eu vou para o jiu-jitsu. Inclusive, está até ali meu kimono, já trouxe ele, deixei ele pronto, porque daqui a pouco eu vou para o jiu-jitsu, tá bom? Então, vou atender a Jéssica e logo mais retorno aí com vocês. Bom, pessoal, terminei o último atendimento do dia. Já está tudo pronto, estou aqui já com a minha camisa do Grace Barra, é onde eu faço, onde eu treino o jiu-jitsu. Vou lá, talvez eu mostre para você um pouco do treino, tá? Pessoal, terminei o treino aqui agora. Quero que você deixe aí nos comentários se você gostou desse conteúdo. Vira e mexe, eu vou mostrar um pouco mais aí do meu dia a dia para vocês, tá? Grande abraço. Muita saúde física e legal para todos.